Por volta das duas horas da manhã, o ônibus que fazia a linha entre Florianópolis e Foz do Iguaçu saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Sete pessoas morreram na hora, entre elas, uma criança de três anos. O acidente aconteceu nesse trecho da BR-277, que é um trecho de pista dupla, na ligação da capital paranaense com o interior do estado. O ônibus saiu da pista, acabou caindo naquele barranco, nesse momento está sendo retirado. E uma das principais suspeitas da Polícia Rodoviária Federal é que o motorista tenha dormido ao volante. Tem marcado que não tem indícios de freada, então foi um acidente que aparentemente não foi provocado por uma ultrapassagem, em nenhum momento de repente, no que o motorista tentou frear. O motorista do ônibus, que não teve o nome divulgado, já prestou decoimento à Polícia Civil. Ele teria admitido a um passageiro que cochilou enquanto dirigia. Ele desceu sem nenhum arranhão, eu perguntei para ele o que aconteceu, né? Ele falou para mim, ele falou, desculpa, cara, não vou mentir para você, eu dormi no volante, estava muito cansado, dormi no volante e saí da pista. O ônibus transportava 54 pessoas, 22 ficaram feridas. Peritos da Polícia Científica coletaram dados que irão ajudar nas investigações. Os feridos vieram para este hospital em Irati, cidade que fica a cerca de 12 quilômetros do local do acidente. O ônibus também transportava turistas argentinos, alemães e paraguaios. Os ônibus de viagem, a maioria dos passageiros não costumam usar cinto de segurança. E isso é essencialmente importante. E provavelmente aqui, como eu falei, está sendo apurado, mas provavelmente não estariam usando cinto de segurança, muitos deles.